Glória a Deus, voltamos gente, o dedo do corpo ali, voltamos, acho que o dedinho do outro diabinho foi lá e tic, coisou a live gente, gente volta, volta, a Nivea já correu né, já foi, daqui a pouquinho o pastor Marcos vai estar aqui, eu quero deixar uma palavra pra vocês, pega a bíblia pra mim, pastor Jorge, o pessoal tá chegando, gente vai chegando aí, pega a bíblia pra mim, pega a bíblia, Glória a Deus, eu quero deixar uma palavra pra vocês, pra não ficar só nas minhas palavras, ô Jenny, deixa eu ver se tem a bíblia pra você subir logo, eu quero deixar uma palavra pra vocês, gente, deixa eu ver aqui, ó a palavra pra vocês, Glória a Deus, gente, a gente voltou aqui, eu quero deixar uma palavra pra vocês, hein, Mateus, no capítulo 8, gente, desculpa aí, tá, caiu, poxa, triste, Mateus, né, Mateus, no capítulo 8, né, Mateus, capítulo 8, é, um versículo, no versículo, Glória a Deus, no versículo 23, né, que o Senhor, eu gosto muito dessa palavra, que diz assim, Jesus apazigou a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos, E ele disse-lhe, por que temeis, homem de pequena fé, então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma bonança, e aqueles homens maravilharam-se, dizendo, Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, né, essa palavra é muito profunda, Deus fala muito o meu coração, Porque, muitas das vezes, nós, nós passamos por tribulações, nós passamos por perseguições, talvez o mar, muitas das vezes, está revolto em nossa vida, e nós pensamos em estar sozinho, Quando, na verdade, o Senhor Jesus, ele está em nosso barco, e ele quer ver qual é a nossa atitude, será que nós vamos ter uma atitude de fé, será que nós vamos prosseguir, ou se nós vamos clamar a ele, né, E a Bíblia fala que aqueles homens, quando o mar começou a ficar revolto, eles ficaram apavorados, porque eles acharam que iam perecer, e Jesus estava apenas dormindo, E eles correram e acordaram o mestre, eles não tinham fé, porque Jesus, tinham pouca fé, né, porque se Jesus está no barco, não tenho o que temer, Se Jesus está na minha vida, eu não tenho o que temer, e é isso que Deus quis passar nessa passagem aqui, porque se ele está no barco, você não tem o que temer, Mas muitas das vezes, muitas vezes, nós desacreditamos do poder que nós temos, no nome do Senhor Jesus, e nós vamos clamar a Deus, Senhor, tu não está vendo, não está vendo que nós estamos perecendo, não está vendo essa tempestade, não está vendo o que está acontecendo na minha vida, Senhor, Olha para mim, o Senhor se esqueceu de mim, e quando, na verdade, o Senhor diz assim, homem de pequena fé, né, Aí ele diz com grande autoridade, aquieta-te mar, aquieta-te vento, o Senhor diz hoje na tua vida, se você está com pouca fé, o Senhor diz assim, Para essa tempestade, aquieta-te mar e aquieta-te tempestade, porque ele é o Senhor da sua vida, é ele quem está com você, Nos momentos difíceis, no momento de dor, o Senhor Jesus está contigo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, deixa eu ver a tua prima, ontem ela entrou aqui pedindo uma porta de emprego, hoje ela foi chamada para trabalhar, E a mãe já vai levar a carteira para assinar a tua prima, Glória a Deus, já está aí, já entrou aqui, Está aí, eu deixo a mãe agora, Glória a Deus, eu te abençoe, prima, deixa eu mandar um beijo para minha tia, Olha, deixa eu contar, hoje no culto, a gente estava falando antes de cair a live, hoje no culto a unção foi tanta, 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 Que na hora que estava sendo liberado o azeite mesmo, para toda a igreja, no ato profético, o pastor estava ministrando o altar, E aí ele liberou uma unção de prosperidade na vida daqueles que crescem e pegassem o azeite, Do meu lado, no culto, tinha uma mulher que era advogada, ela foi lá na frente com muita fé, Pegou o azeite e voltou chorando, daqui a pouco o telefone dela começa a ficar dentro da bolsa, Quando ela atende na minha frente, uma pessoa dizendo para ela, mandou uma mensagem no whatsapp, Que o whatsapp dela fazia aquele barulho, né, aí mandou uma mensagem para o whatsapp, Acabei de fazer aquele depósito na sua conta, decidi pagar tudo o que eu te devia, Ela começou a chorar e me mostrou a mensagem, dizendo, olha como Deus é fiel, eu não esperava, Deus é fiel, Na hora, Eduardo, na hora do culto, a doutora, então é assim que Deus faz, Talvez você está aí nos assistindo e está pensando, será que isso acontece mesmo? Acontece com quem tem fé, o que o pastor disse hoje, quem não tem fé não precisa vir fazer voto nenhum, Quem não tem fé não precisa pegar azeite nenhum, quem não tem fé não precisa ir para o altar, Porque não vai receber, de qualquer forma não vai receber nada, Mas aquele que tem fé, esse recebe o milagre sobrenatural da parte do Senhor, É verdade que Deus nos surpreende, né, no momento que a gente, tipo assim, não está dando certo, Não vai perder a esperança, é aquele momento que Deus está assim, ó, pá, pronto, surpreendeu, E é onde a nossa fé é aumentada para a honra e glória do nome santo do Senhor, Gente, a minha tia está ligadinha lá nos Estados Unidos conosco, Pediu pra gente mandar um beijo para ela, Eu te afio um beijo aí, que a senhora continue ligadinha conosco, Que deixa Deuses aí a gente, através da gente, Meu Deus, Olá, povo de Deus, a parte do Senhor Jesus, muita glória, mais um dia de live aqui, já na abertura com as irmãs, isso é muito importante, as irmãs aqui mostrando o trabalho da igreja, mostrando a unção que foi derramada hoje aqui na segunda-feira dos milagres, foi muito forte, né, Nívia? Mais testemunho chegando, Eduardo? Mais testemunho? Conta aí, Nívia. Quero agradecer a oração dos irmãos, eu tinha uma causa na justiça desde outubro, e eu ganhei a causa, mas o INSS não liberava o dinheiro, sábado pedi oração aqui na live, e hoje, pra glória de Deus, o meu dinheiro foi liberado. Eita, maravilha, glória a Deus, glória a Deus, Joana, Joana, Deus abençoe aí a sua vida, a sua família, que benção, minha mãe, isso é prova que Deus está nessa live, Deus está nesse mistério que a Assembleia de Último Dia tem feito através do pastor Marcos Pereira. Gente, foi muita grana, estou regozijando com o culto dos milagres de hoje, foi uma plenitude, foi uma unção, cada pessoa pegou o seu azeite, olha, esse azeite promete muitas bênçãos, vai acontecer muitos testemunhos. Me emocionei vendo aquele vídeo de vocês ungindo, olha gente, que coisa linda, foi forte, mutirão de homens, assim, todos eles acertos, sabe, de terno e gravata, com azeite na mão, ungindo, a linha vermelha, a linha vermelha tem sido palco de assassinato, palco de bala perdida, palco de roubo, tem sido manchete nos jornais, mas eu viajo o Brasil todo, e o que eu ouço por aí afora, eu no Rio de Janeiro não vou, a linha vermelha é muito perigosa, mas a Bíblia diz que é onde o justo coloca a planta dos pés até ressarão, e nessa madrugada, um exército de homens de Deus se prepararam em jejum, em oração, em consagração no monte, e trouxeram azeite, ungiram a linha vermelha de ponta a ponta, ungiram a Avenida Brasil, ungiram o Astro Ruiz, a Transolímpica, ungiram o Arco Metropolitano, ungiram todas as principais rodovias do Rio de Janeiro, os principais entroncamentos, as principais comunidades, as entradas das principais comunidades do Rio de Janeiro, e eu creio que o Senhor sarou o Rio de Janeiro, Eduardo, o Senhor sarou o Rio de Janeiro, saiu os demônios das vias do estado do Rio de Janeiro, porque essa unção vem dirigida pelo Espírito Santo de Deus, através do nosso evangelista Daniel Candeia, pastor Marco, nosso sacerdote, assinou embaixo, levamos sete dias, foi sete dias de barra de jejum e oração, esse azeite, foi feito a Via Lagos, Via Lagos, Rio Manilha, São Pedro da Aldeia, foi, 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 foi membros nossos pra lá, pra ungir lá, rodovia lá, Via Lagos, e outras vias lá, a região serrana aqui também, região serrana, Teresópolis, Petrópolis, todas as rodovias, o capeta não teve vez, perdeu em nome de Jesus, gente, você que tá aí nessa live, compartilha, não deixa de compartilhar não, na tua página do Facebook, no grupo do WhatsApp, no grupo do Messenger, lá no grupo da família, nos amigos, liga pro teu parente, vizinho, amigos, e compartilha essa live, seja um evangelista online, louvado seja Deus, vamos ganhar almas através dessa live, você que evangelizar agora, você compartilha, você tá sendo contribuinte pra essa obra, louvado seja Deus, muitas pessoas têm sido alcançadas, através de você que tá compartilhando. Quantas vezes a pessoa compartilha e a gente recebe testemunho de quem foi alcançado através do compartilhamento, a pessoa tava em casa pensando em tirar a própria vida, outros estavam em casa totalmente desesperançados, e porque recebeu um compartilhamento de alguém, teve a oportunidade de ouvir palavras que mudaram o seu coração, que mudaram a sua mente e deram pra essas pessoas um novo entendimento. Então seja um evangelista, compartilhe, porque nós vamos dobrar o joelho aqui daqui a pouco, como meu pai, pastor Marcos Pereira, os homens de Deus estarão de joelhos clamando, e eu creio que você viverá nesta semana o grande milagre da paz do Senhor em nome de Jesus. Teve uma vez que um moço falou assim, eu não sei quem compartilhou, mas eu estava precisando ver essa palavra que você está dando aí, a importância da pessoa compartilhar. Não, agora veio a família aqui de Magé, o pastor Marcio TGR, daqui a pouco ele vai estar aí na live, ele compartilhou e marcou uma das famílias dele. Quando a sobrinha ou prima entrou no Facebook, que viu o compartilhamento dele, a filhinha dele, quando olhou o vinho do pastor Marcio, falou, olha lá, tem, 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 para aí. Ela disse que parou na live, na hora da oração do clamor da minha noite, ela disse que a casa dela tremia tanto que as coisas caíam da casa dela. Diz que um reboliço na casa dela, ela foi muito abençoada. E ela vê que hoje, para dar esse testemunho, estava ali com o pastor Marcio agora no gabinete, falando desse mistério. Então, esse é o poder de Deus, do que Deus tem feito através dessa live. Tem sido um movimento sobrenatural. Olha, vai estar conosco o pastor Marcos Pereira, o cantor Marcelo Nascimento. Já estão se aquecendo aqui. Tem gente nova, tem novidade aqui hoje na live. Deus vai entrar com providência na tua casa. A unção que está sendo derramada aqui através desse azeite vai entrar na tua casa, no teu lar, na tua família. Vai arrancar essa tristeza, essa angústia, essa depressão, esse mal que te atassolando, essa enfermidade que está te atormentando. Você que está com insônia, você que não consegue paz na tua casa, está com o lar dividido. Deus vai entrar em providência hoje na tua casa, no teu lar, na tua família. Recebe hoje a presença do Espírito Santo de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Não perca a tua esperança. Louvado seja Deus. No teu movimento de não desistir, você já fez uma grande ação. Você já teve uma grande atitude. Não desista dos teus sonhos. Não desista do teu chamado. Louvado seja Deus. Essa igreja aqui, ela cresceu debaixo de promessa, debaixo de muita aflição. E hoje chegamos aqui a DUDE. A pessoa do pastor Marcos Pereira está aqui a Nívia Silva. Esse instrumento de Deus também para ministrar e abençoar a tua vida. Então recebe hoje, irmão. As pessoas que compartilharem aí, eu determino uma vitória na tua casa, uma vitória financeira. Recebe aí essa profecia, porque eu estou ministrando aqui uma palavra profética. Você que compartilhar agora, Deus vai entrar em ação nas tuas finanças. O pessoal está falando aqui o que é o azeite. Olha aí, gente, olha só, azeite, se você não puder vir aqui na quarta-feira, você vai anotar o WhatsApp da igreja, da DUDE, que daqui a pouco vai estar fixado aí. Você manda o WhatsApp, lógico, né? Você vai mandar seu endereço, tudo direitinho. A nossa assessoria, as irmãs do escritório, vai lhe atender e vai mandar via correio, tá? No envelope, vai bonitinho. A gente não vai comprar o azeite, mas pelo menos o correio, o custo do correio, tá? Se você vai querer SEDEX ou PAC normal, aí você, a menina, vai botar pra você e você vai mandar o valor, vai te dar uma conta pra se depositar e o azeite vai chegar na tua residência, irmã. Vai ser mistério pra tu ungir o teu lar, os teus negócios, a tua empresa, a tua loja, seja lá o que tu tiver, se tiver uma família enfermo, se tiver uma causa na jiu-jitsu, vai ungir o processo, Deus vai entrar em ação através dessas vezes. Vamos receber o pastor Marcos Pereira? Ô, Glória! Cheguei! E aí, toca aí, chegando aqui agora, sentindo Eduardo Nunes, falando das grandezas de Deus, como a igreja tem operado e passou pra lá, passou pra cá, tá com o Renan. Ele tá igual o oi de Renan. É mistério de Deus. Olha, e tá aqui uma pessoa especial, muito especial, que é a cantora Anívia Silva, que não tem lugar a dizer. A Nailao do Brasil. E também um amigo em comum, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ajudou a iniciar essa igreja na década de 90 e é uma pessoa que tá aí pelo Brasil afora, pela Europa, Estados Unidos, por onde ele passa, com hinos inefáveis, louvando a Deus, enobrecendo a Deus, né? É meu amigo, uma pessoa até que eu tô orando muito a Deus, que é pré-candidato a deputado federal, eu tenho um carinho por ele muito grande, acredito que ele vai ganhar a eleição por causa de nós, vamos colocar ele lá, que é uma pessoa que vai ajudar a luz, vai ajudar o povo de Deus, vai trazer divisa pro Rio de Janeiro. É uma pessoa nova, que não tem ficha suja, não tem lava-jato, não tem salão, é um homem de Deus. E ele vai tá louvando aqui, eu tô sentindo o mistério de Deus aqui nesse gostoso, daqui a pouco eu vou orar por você, meia-noite. Vem cá, meu amigo, Marcelo Nascimento, na minha casa, juntinho com o pastor Marco Pereira, agora, ainda há pouco, chegou diretamente de Ipanema, tá lá fazendo a obra de Deus, vem pra cá, já louvou aqui na igreja, o Deus operou, maravilhoso. Eu pediu lá no templo, deu pratando lá, foi peça, né Marcelo? Esse povo abençoado, que prazer estar aqui, pessoal, que prazer. Olha aí. Alegria, não. Ontem eu estava ligado já. Ontem, tem mensagem ontem. Gente, ó, esse homem aqui, quando nós começamos essa obra há 27 anos atrás, na varandinha da nossa casa, né pai? Era uma varandinha de telhados, banco sem encosto, mas ela tá se vendo. eu acho que era verde, eu acho que era verdinha, não era? É, azulzinho, 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 é verdade. Não, no comecinho era verde, pai, no comecinho era verde. Eu lembro, foi de burro fugido do pessoal. João Amendoeira no final da varanda, lembra? Que tava fumigada, gente, ele vinha. Aí uma coisa que é o mérito do Marcelo também, que vocês não sabem, que tá aí na live, a família do Márcio Santo, tá por sendo, o Márcio Viver, se converteu através do Márcio Viver, 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 do Márcio Viver. A Silvana, irmã do Massim, é fruto do trabalho do Marcelo. O Marcelo fazendo trabalho nos morros, no complexo do Alemão, louvando a Deus. Aí tem essa moça hoje aqui, bonita, essa serva de Deus aqui. Senta aí, Silvana, do lado do Marcelo aí. Senta lá, vamos apertar aqui um pouquinho, só botar um pouquinho disso. Senta aqui. A Silvana, quem não sabe, também é fruto do trabalho do Marcelo Nascimento na comunidade do Rio de Janeiro. Nova Holanda, todo o complexo da Maré, também ali no Chapadão, também ali no complexo do Alemão, Nova Brasília, na Alemanha. Quando nós cantamos lá, quem me viu, tem que ver a hora. Já estão pedindo aqui, não é? Estranho se espanta e até mesmo chora, chora de alegria. Isso é poder de Deus. Fala aí, Silvana, acerca do Marcelo aí. A Silvana vai falar aí da experiência que ela teve, né? Se eu não estou equivocado, no dia que o Márcio foi preso, o Marcelo cantou aqui no mesmo dia. Exatamente. Isso aí foi muito forte, assim, além do trabalho dentro das comunidades, que eu fui alcançada, estou um pouquinho louca, tá, gente? Mas isso foi alcançada através do trabalho do evangelismo, desta igreja. O pastor e o Marcelo Nascimento, ele tem participação nessa minha conversão, né? Há 21 anos atrás eu aceitei a Jesus. E eu me lembro que quando o meu irmão, Marcinho VT, que está preso lá em Catanduvas, ele foi preso em Porto Alegre, no mesmo dia, foi em agosto de 1996. Neste dia, eu estava caminhando, né? Estava vindo aos cultos, e neste dia, o Marcelo Nascimento, ele chegou, ele estava aqui na igreja. Ele estava aqui, fazendo culto, realizando o culto, e estava eu, a minha cunhada Márcia, meus sobrinhos, a minha cunhada. Vocês brilharam chorando essa noite. Aí o Marcelo Nascimento louvou, falando a Deus, nós recebemos a notícia, não foi, pastor? O advogado ligou e falou, olha, o seu irmão acabou de ser preso. Assim, ao mesmo tempo que eu senti que o meu coração apertou, ao mesmo tempo eu me alegrei, porque eu vi a mão de Deus trabalhando, dando livramento, porque era para estar morto. Mas o Senhor, a Bíblia fala que a última palavra vem do nosso Senhor. Deus! E eu lembro que o Marcelo louvando o cego de Jericó, nós estávamos em lágrimas, o pastor chamou, falou, quero convidar quem é a família do Marcinho VT para vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração, porque aquele homem é o escolhido de Deus. E ali, o Marcelo louvando, nós viemos à frente, dobramos nossos joelhos, e ele louvava, cego de Jericó, a Níbia teve uma visão linda com o Márcio, viu o Márcio de terno bege, toda adornada, taviado, e falou que o Senhor iria fazer deste homem, um pastor da sua casa. Os anos se passaram, mas o tempo não é nosso, não é verdade? O tempo é do Senhor, e nós estamos aguardando a promessa do nosso Deus. O pessoal está pedindo aqui, pai, para fazer culto nas comunidades, na Santa Eugênia, culto nas comunidades aqui, o pessoal está pedindo. a nossa responsabilidade, né, pastor? É, bom fazer. E a Bíblia fala que a glória da última casa, da segunda casa, né? A última casa será maior do que a primeira. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosas através das nossas vidas, né? E o excesso vai crescendo, né? Porque a igreja antiga, né? Quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles eram perseguidos, mais a obra cresceu. Glória a Deus! E a gente consegue enxergar aqui, né? Quanto bateram, quanto bateram, não solucionam esse exército todo que está aqui, mas é para crescimento. Para crescimento da honra. Eu me sinto honrado de sempre estar num momento difícil daqui, né? É verdade. Sempre. É verdade. Estive num momento difícil. Mas amigo aí, é um amigo que não angústia nosso irmão, né? Quem conhece a minha família sabe que nós não gostamos muito de festa, não, pastor. Eu gosto mais de estar junto, de momentos que precisam da gente. É muito sinceridade, né? De sofrimento. Porque nós fomos... Quando eu larguei, eu falava aquele maçã, que é o barramário, o rio, eu fumava maconha, cheirava cocaína. E fui liberto para isso, é para ser diferente. Glória a Deus! Largar o mundo e servir ao Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo, ele faz na nossa vida aquilo que ele quer fazer. E no tempo dele, eu creio que a nossa unidade, a nossa união, é para ganhar almas para o Senhor. E Deus vai nos capacitar, vai abrir as portas, irmã. Vai sim. Antes você estava ouvinte, hoje você está pregando. Amém. E é assim, eu sei que nesse momento tem muita gente assistindo, drogado, afastado. E vamos voltar para os caminhos do Senhor. Vamos chamar também o Matos, vamos chamar também a Michele, vamos chamar o Guilherme Nascimento, vamos fazer a caravela do bem. Olha, eu quero que vocês lembrem bem do Marcelo. O Marcelo é meu amigo. Eu quero que o Marcelo seja o deputado mais votado, porque ele é pré-candidato. Vamos ver se vai aprovar mesmo a legenda dele, aprovando. Eu quero que você lembre. Pastor Marco Pereira pede. Pastor Marco Pereira pede para o Marcelo Nascimento. Tem! É mistério, hein? A cadeira não vai ser dele, é minha, tá? Fica ligado. Olha, e Silvana Santos também pede para o Marcelo Nascimento. Olha, e Silvana Santos. Silvana Santos. E a comunidade agora começou a pipocar. E caramba. Humildemente, humildemente eu também peço. Amigo, humildemente eu também peço. A Silvana pediu. Celo, minha, acabou. Vamos louvar. É um grande prazer. Vamos louvar, vamos louvar aqui. Vamos louvar que o Marcelo vai estar louvando aí na sua comunidade. E agora você vai ter o privilégio de ter no teu tablet, no teu telefone, Marcelo Nascimento, louvando o hino, que eu sei que Deus vai falar contigo. Tem um cantão, vai dar um pucurril, um pedacinho. Um pucurril. Quem me vê. Eita glória. Quem me vê agora. Vamos embora. Daniel, por favor, todo mundo. Estranha se espanta e até mesmo chora. Aquele é drive. Chora de alegria. Isso é poder de Deus. Olha agora aí. Quem me vê. Quem me vê. Quem me vê agora. Estranha se espanta. Estranha se espanta. E até mesmo chora. Chora de alegria. Isso é poder de Deus. Que dinheiro está decorado. Onde todo mal e dor e na paz. Vício de toda espécie um dia. Dinheiro de mim se escondia. Que coisa gloriosa. É uma profecia. Deus falou do motivo. Ah, que vida. Ah, que triste cheguei. Aleluia, Deus. Amigos, só falso e tarde. De mim, só pensavam maldade. Até que um dia pensei. Café dele. Onde isso vai estará. O que que aconteceu? Em mim, uma fonte nasceu. Jesus me rendeu. E adeus, meu histório. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje canto assim. Aleluia. Hoje livre eu sou. Quem me viu. Quem me veio agora. Estranha se espanta. E até mesmo chora. Chora de alegria. O que que aconteceu? Isso é poder te ver. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Hoje canto assim. Quem me viu, mano. Quem me viu. Quem me vê agora. Glória. 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 Estranha se espanta. E até mesmo chora. Chora de alegria. O que mais tão mal? Isso é poder te ver. Glória. Não tem jeito que o pessoal está pedindo. Nossa. Está pedindo aí. Coisa ali. Muita gente pedindo. Olha, a comunidade está toda ligada aqui no Marcelo Nascimento. E o mais interessante. E vão orar. Né? Para ele ser um dos homens mais chamados de assustado. Eu acredito, Marcelo. E vão cantar isso. Quem me viu. Tem que ver agora. Traficante. E vão cantar isso. Agora, tu vai lá defender lá o desfavorecido da nação. Tu vai trabalhar lá naquele congresso para defender a igreja do Deus vivo. Para defender as pessoas que estão no Senhor. E ninguém vai parar a igreja, né, pai? Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Olá, todo mundo. Todo dia nasce um novo adorador. Essa honra é de Deus, não vai parar. Os adoradores sempre vão adorar. Oh, Glória. Aleluia. Esse trabalho lindo que você faz nas comunidades, salvando, tirando o tráfego, levantando as pessoas. É isso. Dá para se fazer. Tem gente que fala assim, ah, uma andorinha só não faz verão. Faz sim. Faz. Se tiver uma andorinha cheia do Espírito Santo. Deus. Glória. Eu e Deus somos a maioria. É isso aí. Então vamos ver assim. Não importa o que tem dito em mim. Não importa o que tem dito em mim. É Deus. Porque o sonho sempre é o vencedor. Não importa o que tem dito em mim. Não importa a luta, a luta só nos prega. Jesus Cristo tem pra te certeza. Ele vai te me agregar o que te prometeu. Tu irás me trapassar os obstáculos. E a vitória cantais do outro lado. Não desista, meu amigo, vai em frente. Confia no Senhor. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está aqui neste lugar. Fez o que queres. Fez o que queres. Fez o que queres. Ele fará. Ele fará. Jesus está aqui neste lugar. Fez o que queres. Só perdi. Fez o que queres. Ele fará. Ele fará. Não importa a dor no teu coração. Não importa a dor no teu coração. Ele entrega a vitória em suas mãos. 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 Queremos ouvir a sua voz Então derrama a sua glória Vai descer Hoje a glória de Deus vai descer Quando o louvor chegar e ao trono de Deus Vai descer Hoje a glória de Deus vai descer Quando o louvor chegar e ao trono de Deus Vai descer Quando o louvor chegar e ao trono de Deus Vai descer Quando o louvor chegar e ao trono de Deus Vai descer Quando o louvor chegar e ao trono de Deus Estamos sentindo a sua falta aqui Você, Elan e todo mundo aí Beijo, beijo Que Deus abençoe Cuidado com o homem aranha Ele furou o molho e deu pra vassoura Fica ligado O pessoal de Minas Gerais Está ligado conosco aí, Marcelo Pessoal de Minas Gerais Pessoal de Minas Gerais Belo Horizonte Pessoal de toda parte Minas Minas Cantam muito lá É Muita gente Muita gente ligada conosco Daqui a pouco vai ter o clamor da meia-noite Nós vamos estar orando Para que Deus abençoe a sua família O seu lar A sua casa Vai acontecer o sobrenatural Hoje nós tivemos um culto aqui Onde nós apresentamos o azeite Ficou sete dias em consagração do monte Onde nós regiamos de meia-noite A cinco horas da tarde Todo dia Sem comer Sem beber nada Para abençoar a sua família A sua casa O seu lar Você que se encontra enfermo Hoje aqui na igreja Chegou um homem com câncer no estômago Ele foi curado Para a honra e glória Do nome de Jesus Várias pessoas foram curadas Vários testemunhos Do poder de Deus Não vai ser diferente hoje Você que está ligado nessa live Que todo dia De onze horas A meia-noite e meia Nós estamos aqui ligadinho Para abençoar a sua família O seu casa O seu lar Para que você receba As bênçãos de Deus Que o nosso objetivo É que o Senhor visite a sua vida O seu lar A sua família A sua empresa Você que está desempregado O Senhor abrir uma porta de emprego Libertar da maconha Do cigarro Da cocaína Da cachaça Libertar dos filhos E trazer de volta Para o reino de Deus Aqueles que estão desviados E aqueles que não são evangélicos Já teve caso aqui Marcelo De pessoas espíritas Aceitarem Jesus Pessoas aqui Católicas Aceitarem Jesus Se converter ao pé da lenta E tem contato conosco Recebendo as bênçãos de Deus Porque Jesus disse Vinde a mim Vinde a mim todos Vós cansado E oprimido Que eu vos ali aviarei Tomai sobre si Meu fardo E meu julgo Ele leve e suave O Senhor vai mudar O quadro da sua vida Não estou ganhando nada Simplesmente ganhando Coroa Na nossa coroa Pedras Nós estamos fazendo aquilo Que Jesus mandou fazer E de por todo mundo E para ganhar o evangelho A toda criatura Aquele que crer Foi batidado Será salvo Mas aquele que não crer Será condenado E a palavra Quem diz Não sou eu São palavras bíblicas Que tem na católica E na igreja evangélica Na bíblia evangélica É necessário Que você entenda Que Jesus é o caminho A verdade E a vida E este evangelho Seria ligado A toda criatura Tem tribos indígenas Lá na Amazônia Que se converteu Pessoas na China No Japão Na Coreia do Norte Tem coreano No sapatinho Vem a gente aí Lá na Coreia do Norte Ligadinho Porque o nosso Deus é assim Ele vai Que encontra A salma perdida Da Califórnia Ligada por nós Tem pessoas da Europa Ligadas por nós Tem pessoas aqui da Bolívia Ligadas por nós Alemanha Ligado conosco Graças a Deus Por isso Você que está aí Chegando agora Você sabe que é o pastor Marco Pereira Marcelo Nascimento A missionária Silvana A cantora Nívia Silva Melhor cantora do mundo Melhor do que o Marcelo Encanta muito É minha filha Eu sou a melhor cantora Então eu quero que você Que está ligadinho conosco Saiba Que o objetivo nosso É abençoar A tua casa E a tua família Abençoar o teu ministério Você que é pastor Lisboa, apóstolo Você é diabo Presbito Você é evangelista Você diaconiza Deus vai mudar o quadro Da sua vida hoje Porque nós estamos aqui Adorando, enobrecendo O nome do Senhor Vamos passar De segunda para terça-feira Na presença de Deus Olha que mistério Meia noite Nós vamos estar de joelho dobrado Tem outros países Que o horário é diferente Mas vamos contar Que vai ser um dia diferente Para você Não importa o horário Deus vai mudar o quadro Da sua vida Da sua família A Bíblia diz em Marcos 10, 27 Jesus olhando para ele Ele disse Para os homens possíveis Mas não para Deus Porque para Deus Escuta Para Deus Foi Jesus falando Para Deus Todas as coisas são possíveis Aleluia E nós vamos clamar A esse Deus O Deus que abriu a vermelha O Deus que puliu a turma de Coréia O Deus que fez chover E fez parar de chover O Deus que fez que o povo Vencesse a batalha contra os egípcios Olha só Foi Deus O povo não tinha condições Nenhuma de peleja Mas o Senhor estava junto com o povo Deus está operando hoje Na sua vida Glória a Deus Nós vamos clamar O Deus todo poderoso Jóbal Eu sou O grande Aquilo que tem todo o poder Vai acontecer mistério Na tua vida Grande A unção que está em mim Está na Marcelo Está na Silvana Está na aniversão Vai descer na tua vida O mistério de Deus Nós estamos aqui trabalhando direto Desde de manhã trabalhando Fizemos um culto agora à tarde Maravilhoso Agora estamos aqui nesta live Para te abençoar Para você sentir a presença de Deus O Marcelo Nascimento também O dia todo trabalhando Fazendo a obra de Deus Por onde ele tem passado O nome do Senhor Tem sido glorificado E Marcelo Nascimento Irmão É a novidade do Rio de Janeiro É um homem que Deus levantou Para fazer a diferença E vai acontecer milagre na tua vida Olha Escuta o que o pastor Marcos Beleza Está falando Vai acontecer milagre O Senhor vai enviar Alvarado Aquele que está preso O Senhor vai abrir as cadeias O Senhor vai queimar Esse câncer Essa enfermidade Essa dor na coluna Essa enfermidade Essa dor de cabeça De depressão Esse diabetes Diabetes Fala diabo A gente sabe que é mulher Do satanás A diabo É mulher do diabo É a diabetes Ela vai ter que sair da tua vida A diabo Você vai receber o mistério de Deus Aí profundo Que nós vamos cramar Eu acredito no milagre Eu acredito que o Senhor Vai fazer você andar Que está na cadeira de rodas Você está entravado Numa cama Você que teve câncer Teve um AVC Vai fazer milagre Pelo nome de Jesus Cristo Nós vamos determinar Aqui a tua cura Vamos determinar Aqui uma bênção material Mas pastor O país está em crise A gasolina está X E eles querem agora Acabar com a aposentadoria Olha filho O céu não tem crise O céu tem o tempo certo O céu tem o momento Para te abençoar E nós vamos pedir Ao Deus de Abraão Ao Deus de Moisés Ao Deus de Isaac Para mudar a tua vida O objetivo dessa live É tu sentir a presença de Deus É Deus te curar É Deus abrir porta Essa semana Terça-feira Terça-feira Daqui a pouco Terça-feira Vai mudar o quadro da tua vida Daqui a pouco Pega teu copo com água Coloca aí teu copo com água Coloca o teu copo de interação Escreve o que você quer Compartilha Não estão compartilhando Estou vendo que vocês Não estão compartilhando Até me entristeceu agora Agora eu olhei e vi Ninguém Bota aí Compartilha aí pastor Compartilha aí pastor Compartilha a live Começa a falar Que é uma novidade É o pastor Marco Pereira Que é carne e osso Que está aqui Para orar por você Para quebrar essa maldição Para tirar este mal Mudar o quadro da tua vida É o pastor Marco Pereira Marcelo Nascimento Eu mandei para a esposa Está lá em Ipa Minha sogra A Ivone A sogra está lá Minha filha Júlia Estão assistindo Manda um abraço para ela A Ivone E a sogra Como é o nome da sogra? A Ivone A minha sogra A minha sogra Minha sogra maravilhosa Maravilhosa Vamos conversar depois Olha só Se ele te maltratar Me fala Puxa a orelha dele O Marcelo Nascimento Está aqui conosco Voluntariamente Ele incansavelmente Um homem que tem amor Que tem amor pelas almas Tem amor pelo semelhante E vai acontecer mistérios E mais mistérios Através da oração da minha noite Eu quero que você compartilhe aí Começa a compartilhar Chama as pessoas Acorda que está doido no quarto Vai ter a oração da minha noite Vai acontecer milagres na tua vida Vamos louvar mais o hino Com Marcelo Nascimento Estão pedindo Cervo de Jericó Cervo de Jericó Estão pedindo? Cervo de Jericó Quem compartilha não pode É eu compartilhei Compartilha A Silvana está até brigando aqui Você não está compartilhando Depois não reclama O que a gente cantar agora é Prosperarei Prosperarei Todo Abraão ali E muitos lágros vão ser tocados agora Com aberto de Abraão Vamos ajudar aqui Por favor Irmão Para de começar Daniel Vem pra cá O pessoal está te chamando aqui Tem pessoas que te procuram Quem sabe que você está no aniversário De casamento Amanhã está no aniversário Fica aqui O pessoal te vê rapaz Vocês estão te doar Fica ali atrás do ar Vem cá irmã Vem cá irmã Vem cá irmã Vem cá cá Toma aqui a trairinha Eu vou daniar o irmão Aí vocês não estão chamando ele Deus tem vitória pra nós Isso irmã O que Deus falou pra Abraão Ele chamou Abraão Agora é uma terra que eu te tirei E tem muita gente que parece que está perdida Mas Deus está no controle Glória a Deus Gente, serão beijos Todas as famílias Você pode dar um barraquinho aí Numa mansão De infeção É a mesma coisa Glória a Deus Mas a luz com a palavra do Senhor Jesus Aleluia Como Abraão Acreditou Na promessa de ver Seu Deus Eu vou prosperar Recebe Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde ele quiser Vou manifestar Vou manifestar A minha fé A minha casa Será uma benção O meu trabalho Será uma benção Enquanto aqui Se o Deus quiser Prosperarei Todos os tapos Será quebrado Olha aí Olha aí O mistério E os inimigos Envergonhados Viu no lugar O lugar Que eu passar Até o suar Serei Toda vida Toda vida Que eu ganhar Será Você Quero que você A gente está em casa Cante conosco agora Como Abraão Acreditou A promessa de Deus Eu vou acreditar Bem bonito Alegra o teu coração E cante conosco Como Abraão Acreditou Na promessa de Deus Nas promessas de Deus Eu vou acreditar Como Abraão Prosperou Eu vou prosperar Como Abraão Prosperou Eu vou prosperar Eu vou prosperar Vou acreditar Vou acreditar Vou sair Vou sair De onde me mandar Vou pra onde me quiser Vou manifestar Minha fé Vou manifestar Minha fé A minha casa Será Será uma bênção O meu trabalho Será uma bênção E tudo aqui E tudo que eu fizer Prosperarei Todos os atos Todos os atos Serão quebrados E os inimigos E os inimigos E teponhar Todo lugar Todo lugar Que eu passar Abenço a você Toda vida que eu ganhar Toda vida que eu ganhar Será um rei 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 Será um rei Será um rei Fez um monte Em sete dias E o Daniel Candeia Realmente ele está sem voz E o nosso irmão Eduardo já esteve aqui Abrindo a live Agora eu vou fazer Um pedido de oração Pra abençoar A tua casa e a tua família Depois Dentro da oração Vou ungir as minhas mãos E vou apontar pra você A unção que está Nas minhas mãos Vai entrar Onde está teu mal A tua infemunidade Aquela A causa na justiça O teu filho Que está nas drogas Quem sabe um familiar Que está no UTI No CTI Vai sair uma fragância Ou seja O cheiro da rosa de sarong O mistério de Deus Vai entrar por essa live E vai até onde está As pessoas enfermas Vai quebrar a maldição Vai arrancar o mal Está no teu sangue Na tua coluna No teu rins No fígado Na vesícula No aparelho ginecológico Se você tiver Enferidade de próstata Vai queimar também Porque eu vou estar Intercedendo agora E eu acredito No sobrenatural Eu acredito No poder de Deus Tem muitas pessoas aí Compartilha Porque agora É o momento de oração Peço você Pra pegar um copo Com água Porque a água Simboliza a palavra de Deus A água sai do trono de Deus Ela não tem cheiro nem humor A água é Jesus Ele é a água da vida Quando você beber Este copo com água Vai acontecer um milagre Na tua vida O sobrenatural A paz que você não tem Você muitas vezes Independente de um remédio De tarde a preta Você vai ficar hiberto Você é dependente De cigarro Quem sabe De cachaça De cocaína De maconha Quando você beber esta água E você muitas vezes Não tem paz Não tem paciência No teu trabalho Quando você beber esta água Vai acontecer o sobrenatural Puxa a live um pouquinho pra trás Só vamos dobrar o joelho Já são meia noite agora Eu vou estar orando Nós vamos atravessar agora De segunda-feira Pra terça-feira Na presença de Deus Eu vou estar orando Pra que Deus abençoe Quero pedir os irmãos Pra ficar todos agora ligados Porque este é o momento Sobrinho É o momento de Deus Abençoar a tua casa Abençoar a tua família Abençoar o teu lar Abre teu coração agora Eu vou estar orando Bendito Deus E eterno Pai Celestial Senhor Deus Que tem todo o poder No céu e na terra Pela autoridade Que foi dada O teu estilo e na terra Pai Venha pedir Por cada pessoa Que agora Neste momento Está ouvindo esta oração E as pessoas Estão chegando agora Na live Começa a sentir o sobrenatural Porque eu estou pedindo Ao Deus de Abraão De Moisés De Isaac De Jacob De Elias A tua palavra diz Que tu levou sobre si Todas as nossas Enfermidades Eu quero agora Pai Que as pessoas Começam a sentir o sobrenatural Porque eu estou pedindo Um Deus que tem todo o poder Um Deus que cura Que batiza Que transforma E um Deus que liberta Meu Deus Meu Pai As pessoas agora Pai Se colocaram em posição De receber uma denso Uma vitória Olha esta família Que chora Olha esta criança Esse adolescente Esse ancião Essa pessoa que está agora Pai Senhor completamente Pai Deixou abandonada Pensando até mesmo Em tirar a sua própria vida Mas a tua palavra Diz Ó Deus Em Salmo 46 Que tu és refúgio Bem presente Na hora da angústia Tu tem o poder De visitar Todas as pessoas Que estão ligadas Conosco agora Pai Tu tem o poder De queimar as enfermidades Tu tem o poder Pai De transformar vidas Transformar coração Tu tem o poder Pai De visitar Todos os ouvintes Pai Todos que estão ligados Nesta live Meu Deus Meu Pai Aí está o Diego Aí está a Pai Celestial Neste momento Pai Elane Visita ela agora Pai esse casal Quebra toda maldição Ó Deus Nesta casa Neste lar Abençoa o teu filho Ó Pai Tome em tuas mãos Neste momento Ó Deus De Abraão Deus de Moisés Deus de Isaac Deus de Jacó Deus de Gênes Apocalipse Poderoso entre as nações Deus de Daniel Dentro da cova dos leões Deus de Sadraque Mesaque Abidinego Dentro da fornalha Aquecida Sete vezes e mais Meu Deus Eu estou pedindo Que essas pessoas Que estão ligadas Conosco agora Começam a sentir O sobrenatural Banda aqui De uma nébia Eu quero cura Eu quero libertação Eu quero pessoas Agora Pai Sendo tocada Pelo teu espírito Arranque esta Infermidade Arranque este mal Esse estado Sebril Vai arrancando Agora Pai Que os médicos Não veem entender Meu Deus Se houver alguém Pai Com enfermidade No xoxo Meu Deus Pessoas com enfermidade No rins Na coluna No estômago Meu Deus Eu estou pedindo Pai Que tu comece a visitar Tua palavra diz Que tu dará ordem A os anjos Ao nosso respeito Eu peço que tu envie Melícia de anjos Agora Pai Vai visitando Cada pessoa Agora que está ligada Nesta live Meu Deus Meu Pai Meu Senhor As pessoas que estão Estão me ouvindo Eu sei que os demônios Não estão aguentando Vai deixando o fogo Vai deixando a cura Pai O bálsamo Manifesta o teu poder Agora Deus Eu quero pedir Pela cidade Do Rio de Janeiro Meu Deus Tome em tuas mãos A cidade do Rio de Janeiro Tome em tuas mãos As comunidades Os morros As ruas Vida Brasil Pai O Austro Luiz Tome em tuas mãos Pai Os deputados Estaduais Toma os vereadores Em tuas mãos Tome em tuas mãos Presidente da nação Tome em tuas mãos Nesta hora Pai Todos os candidatos A presidência Pai Candidatos As federais Estaduais Meu Deus Tome em tuas mãos Nesta hora Os governos Meu Deus Toma o Brasil Em tuas mãos Toma o Exército A Marinha Oromáutica O Corpo de Bombeiro A Polícia Civil A Polícia Militar O PSOI O Óbio O ZIT Tome em tuas mãos Pai Celestial Neste momento Os juízes Os desembargadores Pai Toma nas tuas mãos Na história Pai O FTF O FTJ Tome em tuas mãos Neste momento Ó Deus Eu tô clamando Eu tô rogando Que tu venha fazer Um milagre Em nosso meio Pai Que tu venha manifestar A tua glória Tira o devorador Tira o Espírito Pai Que atrapalhe O teu estilo De ser abençoado E abençoada Meu Deus Meu Pai Eu tô sentindo Agora Pai Que o sobrenatural Já está acontecendo Eu tô sentindo Que tem pessoas Sendo curadas Agora Pessoas sendo libertas Agora Pelo nome De Deus Cristo Navareno Pai Visita cada pessoa Que está ligada Nesta live Meu Deus Meu Pai Que os demônios Vinha a perder Pai Que as enfermidades Vinha a desaparecer Ó Deus Traz de volta Os desviados Para aqueles tão fracos Na fé Aqueles que não conhecem A tua palavra Que tu venha Pai Revelar O teu mistério A tua grandeza Porque grande Pai É o mistério Pai Que tu tem Para revelar O teu estilo Na terra Meu Deus A tua casa É rica A tua casa É cheia De bênção Meu Deus Meu Pai Tomem Tuas mãos Cada lar Cada família As pessoas Estão pedindo Agora As grávidas Deus As que estão Para dar luz A uma criança A criança Que está Atravessada No ventre Põe na posição As crianças As crianças Que estão Agora Pai Infectada Que estão Na incubadeira E os anjos Agora Pai Cresceu Nas maternidades No UTI No CTI Meu Deus Nos hospitais Penitenciários Toma os presidiários Em tua mão No compresso De bambu Toma ali Pai Cresceu Deixanto Já peria Aquele presídio Ali Pai Senhor Toma em tua mão Meu Deus Todos os presídios Do estado Rio de Janeiro Pai O presídio feminino Presídio masculino Presídio de menor Pai Inacraque Maconha Pai Liberta Aqueles que estão Andando sem direção Zandarilho Tomem tuas mãos Mendigos Menor abandonado Meu Deus Meu Pai Meu Senhor Da Glória Aqueles que estão No manicônio Aqueles que estão Despedindo loucura Tu tem poder Para libertar Ó Deus Ouve a minha oração Ouve a minha súplica Pai Visita agora Cada pessoa Que está ligada Conosco Começa a manifestar A tua glória O teu poder E a tua majestade Agora Deus Essa enfermidade Que segundo os médicos Não tem cura Eu quero que tu faça Um milagre Agora Um milagre Faz um milagre Agora pai Um milagre Manifesta o teu poder Agora pai Que essa enfermidade Vai sair agora Que os demônios Vão sair agora Todo poder da estrema Toda legião Toda enfermidade Todo mal Eu repreendo agora Que todo mal Sai desse corpo Essa pessoa Que está encravada Essa pessoa Que está mal Essa pessoa Que está agora Completamente Sem perspectiva de vida Vai Vai quebrando Essa maldição Esse empresário Que está falindo Essa pessoa Está desempregada Essa pessoa Que tem uma causa Na justiça Meu Deus Toma frente Toma frente Pai Abençoa E que todo demônio Vai batendo retirada Agora Deus Em especial Eu quero pedir Para aqueles que estão Condenados A morte Para os países De primeiro mundo Que foram sentenciados A morte Que foram sentenciados A cadeia perpétua A tua palavra Fala em Hebreus 13 3 Lembrai dos presos Quando estivessem presos Com eles E dos maltratados Quando sendo vós Também no corpo Eu estou nessa hora Pedindo por todos Os presidiários Meu Deus Meu Pai Toma o estado Rio de Janeiro Em tuas mãos O teu estilo Gira o estado Rio de Janeiro Quebra toda a maldição Desse estado Abençoa cada um de nós Pai opera a maravilha E que todo mal Em nome de Jesus Vai Dá o azeite aí Aqui está o teu copo Com água Pega agora teu copo Com água Eu vou estar agora Orando Abençoando este copo Com água A água representa A palavra A água representa O filho de Deus Diz a Bíblia Que ele é a água Eu quero agora Que você pegue este copo Com água Você que tem câncer Enfermidade Você que está desempregado Você que é dependente De um cigarro De uma droga Pega teu copo Com água Você que está Com teu lado dividido Você está Sem perspectiva de vida Você está sem sabor Da vida Pega este copo Com água Eu como sacerdote Eu estou abençoando Este copo com água Que está em suas mãos E eu sei que você Vai receber a cura O mal vai sair Da tua vida Os espíritos imundos Vão desaparecer Do teu corpo E Deus vai te fazer Uma nova criatura Eu como sacerdote Eu abençoo esta água Em nome de Jeová Em nome de Jesus E em nome do Espírito Santo Beba teu copo Com água Muito forte Vai queimando agora Olha o azeite aqui Vai queimando Vai ser recebendo a cura A cura Recebe a cura Bota a mão na minha mão Está queimando Está queimando Vai sair nos limões De enfermidade Está queimando Olha aí Recebe a cura A cura Muita azeite Aí Recebe Recebe a cura Enxerga Ouve Fala Recebe a cura Vai saindo Vai saindo mal Olha aí Olha aí o azeite Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe Recebe a cura Recebe a cura Olha o azeite Olha o azeite Olha o azeite A mão está cheia do azeite Olha aí Recebe a cura 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 Olha azeite aí Tem 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 Recebe a cura Recebe a paz Recebe a libertação Volta com a Jesus hoje Reventa essa cadeia Recebe a cura Recebe a cura É muita glória Atende o meu amor Jesus atendei Para ele disse Receba a tua vitória Nessa madrugada A tua fé de amor A tua fé de amor A tua fé de amor Vou Se salvar Vai! Decai! Glória a Deus! Eu quero agora as pessoas que estão ligadas nesta live Que sentiu a presença de Deus No período da live toda Quando o Eduardo iniciou junto com as irmãs E agora no final Que eu fiz essa unção com azeite Para abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar Você dá o testemunho do que aconteceu No período do clamor da minha noite O que Deus fez na sua vida Na sua família No seu lar O que você sentiu? Esse trabalho aqui, irmão É para ter resultado É para ter cura Manifestação da glória de Deus Glória a Deus Inclusive eu quero agora, nesse momento Convidar todas as pessoas para estar aqui Quarta-feira Que é a quarta-feira da vitória E aniversário Do nosso evangelista Daniel Candeira Eu quero que você traga um presente para ele Que ele adora presente Vai estar o Clézio Araújo Vai estar o Clézio Araújo E o Mar Daniel Vai estar Beto Parroza Beto Parroza Rogério Barros Pastor Carlos Titanilha Pastor Carlos Titanilha Vinaldo Silva Bispo Edinaldo Silva Vinaldo Silva Bispo Edinaldo Silva A gente é herém A gente é herém Davi Marcelo Nascimento Nívia Silva Query Rodrigues Eu também A Silvana também Quarta-feira é aniversário E minha esposa também Gisele E aí, por exemplo Gisele está dando ela para cá A gente vai com o Daniel Aniversário Ele paga de ano Ele vai pagar de ano Daniel vai pagar de ano Vai ter férias Vai ter bolo Muito bolo Muita bola Pô, pô, pô Volta Vai ter muita festa Vai ter bola Azul Bola Morada Eu também não A Nívia vai te dar um presente A Jéssica também vai te dar um presente A Jéssica com a caneta Bic O maior presente é o senhor O cara está de olho no meu dinheiro Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Eu vou sair daqui Sem ouvir tua voz É Deus Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Ó Deus, fala comigo Eu não vou sair daqui sem ouvir A tua doce voz A tua doce voz É muito bom Ó Glória Que benção Muita Glória Muita Glória Muita Glória Eu agradeço em vocês demais demais Muita Glória Hoje, 11 horas da noite Estamos de volta aqui Na live do clamor da meia-noite Lívia, canta uma música aqui Isso Pra fechar Eu queria que você cantasse uma música Vai ser uma E ó, gente Só antes de eu cantar Vai ser uma live especial Porque o aniversariante Daniel Canteias Vai ministrar uma palavra profética Pra tua vida É Daniel Canteias Porque a gente já está sendo Agraciado Mistério profundo Daniel Vai ter o maior aniversário Que já foi feito nessa casa Nem eu posso tomar Porque eu chego os pés Muitas autoridades Vai vir Senador da República Deputado Federal Presidente de Câmara De Vereadores Meu Deus Vai vir vários vereadores Vai estar aqui A pessoa excelente Que é Jesus Cristo Natalia Do lado dele Com a coroa de ouro Daniel Canteias Vai ministrar E Daniel não é Ele não é um rapaz Que faz a obra de qualquer maneira Eu acredito Que num dia do aniversário dele Traga a sua caravana Vem pra cá Que Daniel vai orar E você vai receber uma cura Se tiver um filho teu Na troca Traz pra cá Se tiver um familiar teu Que está com câncer Com AIDS Está numa cadeira de rodas Traz no aniversário do Daniel O presente que Daniel quer de você É brincadeira Você venha Sentir a presença do teu Daniel tem uma humildade É um jovem Que sempre foi de família humilde E ele até era engraçado Que o meu cheiro Eu levava a brincada E ele fazia Meu cheiro Parava de uma mansão E a casa dele Era tão pobre Não tinha nem vaso sanitário Ele ficava em frente A mansão Viu como é que ele é humilde Aí o meu cheiro Pensava que ele morava ali Aí o meu cheiro Deixava ali Que casarão Que o Daniel mora Mas ele morava do outro lado Da rua No barraco Aí esperava Meu marido ir embora Pra atravessar a rua Depois ele viu Que não tinha gente Que ele se converteu Ele falou Eu moro ali Naquele barraco O barraco dele Era com belho papelão Eu morava no corpo Um dia também Eu tinha vergonha Aquele tempo Eu só me levava brincando Eu ficava assim Uns 400 metros antes Agora o cara mora Sabe do lado do preceito São João de Miritinho Uma mansão Tem um carrão zero Os ternos dele Todos eles Tem um lencinho no bolso O cabelo dele Ele passa O negócio que vem O gel que vem pra ele Vem dos Estados Unidos É mais fácil O gel dele Você pode mexer no cabelo Que não mexe O gel dele é um gel Se chover Ele também não olha a careca dele Daniel é uma pessoa Que você vai estar aqui Na quarta-feira Você que vai ser Um rapaz feliz Tá sempre rindo Tem uma esposa maravilhosa Que é a André de Jesus Fonte Que tá chegando De viagem da manhã Oi? Amanhã? Era surpresa Mas o meu pai Adora fazer vídeo Ela falou pra mim Que é lindo sapatinho Ela tá chegando Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá trazendo um presente Pra ele também Muito lindo Que o Arthur mandou Pai, tem gente na live E vai falando Que quer voltar pra Jesus Ah, Fernanda Fernanda Rodrigues Quer voltar pra Jesus Fernanda Rodrigues Voltando pra Jesus Chega pra cá lá E vai continuar com a perda Fernanda Em todas as situações Eu sei que Deus comigo está Até naquela que adorou Parece que não vai passar Eu aprendi uma lição Não há fracassi Não há fracassi Não há fracassi Não há fracassi pro cristão Tudo é experiência com Deus Em todas as situações Eu sei que Deus Eu sei que Deus comigo está Eu sei que Deus comigo está A perda aquela que adorou Parece que não vai passar Eu aprendi uma lição Não há fracassi pro cristão Não há fracassi pro cristão Tudo é experiência com Deus Tudo é experiência com Deus Fernanda A partir dessa decisão Que você está tomando hoje Tenha certeza de uma coisa Você viverá Lindas experiências com Deus E onde marcar a tua história A tua vida Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Parabéns por essa decisão Todo esse projeto Todo esse trabalho do Marcelo Está aqui cansado E ia ficar só 20 minutos Acabou ficando até agora conosco É pra você que está aí Que está desviado Você que não é evangélico Você que está completamente arrasado Longe dos caminhos do Senhor Aí está essa moça Com o nome Fernanda Que aceitou Jesus agora Voltou pra Cristo Eu quero mais pessoas Se tem a primeira Tem a segunda Eu quero a segunda pessoa Aceitando Jesus nesta live Eu quero que você Coloca aí Eu também quero esse Volta pra casa? É, volta pra casa Volta pra mim É Porque você saiu da igreja Que mal que Deus te fez Quero pedir a todos pra louvar Largando tudo e indo embora Pra um mundo outra vez Se foi alguma coisa Que te entristeceu É forte Isso não é motivo É pra largar o filho de Deus Volta pra mim Volta pra mim Sou eu o melhor amigo É forte Volta pra mim Jesus diz pra você Eu quero você comigo Sou eu o melhor amigo Hoje eu te amo Te amo Te amo sim Te amo sim Te dou alegria Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Aí o Senhor diz assim pra você Que está triste agora Preste atenção Por que você está triste agora Se o mundo escolheu Prazeres, sonhos, fantasiais Você se envolveu Você se envolveu Escute Te digo que o mundo Não é teu lugar Não é teu lugar Volte Correndo Volte Meu Deus Jesus quer te adorar Volta pra mim Volta pra mim Sou eu o melhor amigo Volta pra mim Eu quero você comigo É a segunda pessoa Volta a terceira pessoa Volta Já tem duas Volta três Tem você pra Jesus Volta agora Te dou alegria Volta pra mim Te dou alegria Volta pra mim Te dou alegria Volta 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 pra mim Volta pra mim Já tem uma segunda pessoa A gente acabou de voltar pra Jesus A gente acabou de voltar pra Jesus Tem mais pessoas aí Você tem duas Tem três Você tem duas Tem três Eu quero você também Bota aí agora Eu estou voltando pra Cristo Eu estou aceitando Jesus novamente Eu estou hoje aceitando Jesus pela primeira vez Isso Volta pra você Tem mais alguém no Instagram Tem alguém Pastor Enquanto eu posso deixar um testemunho de colocar aqui Pode falar um testemunho Vamos ouvir O Diácono Júnior disse assim Eu agradeço a Deus pela sua vida pastor Eu estava lá no Bambu 3 Será no Neves E o Senhor foi lá Eu recebi a palavra de Deus E hoje eu agradeço por tudo em nome de Jesus Foi no ano de 2001 Olha aí O Senhor pregou a palavra de Deus para mim em Bangu 3 No Bangu 3 Eu fiz um trabalho lá Tinha mais de 800 presos lá E está aqui um rapaz E está aqui um rapaz que ouviu a palavra Se converteu E hoje é diácono Hoje é diácono A gente está fora do crime Fora do mundo errado Fora do comando vermelho Que lá era comando vermelho E hoje é um diácono da casa de Deus Eu quero te pedir um pedido agora Quero fazer um pedido Já que eu estive lá Num momento difícil da tua vida Fiquei um trabalho Eu quero pedir a você que apoie Marcelo Nascimento Para pré-candidato Olha aí para que Deus dê a ele Esse direito de ser federal E o Marcelo É uma pessoa que precisamos colocar lá Que nunca foi político Nunca sentou numa cadeira daquela Vai ser com controle remoto Eu vou dar ordem nele Vai fazer o que eu mandar Então não tem essa Você pode colocar que ele está colocando para tomar Então eu estou pedindo a você Que me ajuda Nessa campanha Dessa pré-candidatura Para deputado federal Se Deus assim colocar no seu coração Eu acho que não custa nada eu te pedir isso Fui lá Cuidei de você Você deu testemunho Pede a tua família Pede teus amigos Falta a tua casa aí Eu espero Vai doer nos 100 mil votos Tá bom? Quantos presos precisam da gente? Muitos presos Família dos presos É o Brasil todo É verdade Nós temos hoje quase um milhão de presos Jesus mandou né Cuidado dos presos Mandou Hebreus 13.3 Hebreus 13.3 Está escrito Lembrai dos presos Como se estivesse preso com eles E dos maltratados Como sendo vós também no corpo É a bíblia que manda Lá no livro de Salmo Está escrito Que o senhor abre as portas Quatro já Quatro pessoas sem presos Olha aí mais uma pessoa Cheguei em grandes congressos Ganhei muitas almas Fui caluniado e perseguido E parei tem um ano Me reconciliou com Deus hoje Glória a Deus Olha só Tu viu que eu fui chamado Destrupador Lavador de dinheiro Traficante Eu fui chamado de associado No tráfico Colocaram homicídio Em cima de mim Botaram lavar dinheiro Em cima de mim Fui preso Fiquei um ano e oito meses preso Mas não deviai do senhor Aleluia Não larguei lá dentro da cadeia Muita gente se converteu Só foi glorificado Porque nada nos separa Eu estou maravilhado Que você sentiu O toque do Espírito Santo Sentiu Deus E o caia do homem Mas é vontade de Deus Não importa qual foi a arma Que o diabo usou Você ainda tem vida E Deus vai te usar Com mais opção do que usava Vai tapar a boca do leão E pisar na cabeça da serpente Parabéns para você Que está voltando para Cristo Você sabe que tem muita gente Que deixou o cajado né É Muito assim Entristeceu Por calúnia É por isso que você tem que olhar Para Jesus É verdade Depois que eu larguei o mundo Para servir ao Senhor Pode falar o que quiser Você tem que estar olhando para ele E não esperar do homem Se o senhor esperasse do homem O senhor estava Envergonhado Envergonhado Mas como o senhor falou Caia do homem Eu levantava E é isso Eu queria ficar 20 minutinhos Que eu caí para Ipanema né É Cada minha sogra A gente está amanhã Tem um dia cheio Mas esse é o maior pagamento Que a gente possa receber aqui São almas para o Senhor Jesus Olha Tem 4 pessoas que aceitou Jesus Você que aí está aí Agora eu vou fazer uma oração Eu quero que você Que está se reconciliando com Cristo Você que está aceitando Jesus hoje Você abre o teu coração Levanta as tuas mãos comigo E fala comigo as seguintes palavras Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida Senhor Jesus Salva a minha família Abre o meu entendimento Na tua palavra Eu vou fazer uma oração agora Por todas as pessoas Que aceitaram Jesus E o Senhor vai reavivar O teu nome No livro da vida E vai te abençoar Rico e abundantemente Vamos falar com Deus Senhor Deus e Pai Esta live Pai Ela tem sido privilegiada Porque as pessoas Têm sido tocadas por ti Oh Deus E a tua palavra diz Que teus olhos Contempram todos os moradores Da terra Tem pessoas Pai Em outro lado Do oceano Do pacífico Do atlântico Que estão ligados conosco Tem pessoas de toda parte Do mundo Que estão ligados Nesta live Eu venho pedir agora Pai Que tu venha visitar todas Se tem alguém fraco Alguém que pecou Errou Pai Fez coisas abomináveis Que tu venha perdoar E essas pessoas Que novamente retornaram E confessaram a fé Que tu abençoe Guarde E nos jume mais e mais Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Quero dizer para os amados irmãos Que hoje é terça-feira Você está iniciando uma terça-feira Na presença de Deus Eu coloquei aqui O azeite ungido Eu acredito que você recebeu a cura Vai ter muitos testemunhos amanhã Logo mais da noite Às onze horas Vai ser um ano muito honrado É a honra de Deus É verdade É muito lindo Eu senti a presença de Deus Estou maravilhado Como todos vocês que participaram Compartilharam Estão ligados conosco Todo dia Todo dia Nós estamos aqui nesta live De onze à meia-noite e meia Todo dia Quando eu não estou Estão as irmãs As irmãs Daniel O tal Eduardo Pessoas consagradas Pessoas que Largaram o Egito Para servir a Deus Pessoas que Não se contaminam com este mundo São pessoas que buscam a Deus Amam as ovelhas perdidas Na casa de Israel Fazem um trabalho diferencial Se está convidado Está conosco E quarta-feira Vou lembrar novamente É aniversário Do nosso irmão Daniel Candeia Vem cá Daniel Vem aqui para o meu povo te ver Tem muita gente aqui na live O Daniel Ele está meio tímido hoje Ele está assim todo bobo Com a mulher dele Ele mandou uma homenagem Para ele no corpo A esposa O espudão Estou incrivelmente aqui Deus abençoe Espera-lhe um pouquinho Que eu vou falar com você Fica ali 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 Viciado Viciado É muito importante você Dar uma oferta aqui Para Deus também A tua filha A tua família A tua esposa A tua empresa Se semear em Boa Terra Quando você leva o dinheiro ao altar O que acontece? O altar devolve O altar devolve Fala pra ele Fica aí Daniel O altar Quando você oferta E traz até o altar do Senhor Quando você está dando pra igreja Você está trazendo o altar do Senhor E eu aprendi uma coisa muito importante Quando nós semeamos na casa do Senhor O altar não toma nada de ninguém O altar não toma Ao contrário O altar devolve Toda vez que você leva no altar Você está entregando no altar Ele está te devolvendo E o altar devolve A trinta, sessenta e a cem por um Isso é bíblico Então toda vez que você honra a casa do Senhor O Senhor te honra Então você tem o WhatsApp Eu estava até vendo ali o WhatsApp Ele estava na mamã da Cássia E tem muita gente já no WhatsApp Mas muita gente Agora o WhatsApp daí Para você abrir o choque da obra Está fixado Está fixado Está fixado o WhatsApp Você vai entrar nesse WhatsApp Você vai ver uma mensagem minha Mensagem do Daniel Mensagem do nosso irmão Eduardo Mensagem da Silvana Isso Missionária Silvana Da Kelly Rodrigues Da Anívia Silva Marcelo Nascimento também vai estar mandando uma mensagem Você vai entrar no nosso WhatsApp É muito importante você entrar nesse WhatsApp aí E compartilhar com outros Pessoal, entra no WhatsApp Para o Pastor Mar Faz o teu pedido Que nós vamos levar o teu pedido E oração para o monte E vamos estar orando por você E vai acontecer o sobrenatural E você também vai ofertar e ajudar esta obra Porque nós precisamos Meu filho Está lá em São Luí do Maranhão Fazendo trabalho nas penitenciárias Em Pedrinha Em vários presídios Em São Luí do Maranhão Nas Boca de Fumo Nos Morro lá Meu filho E a minha nora Está lá fazendo a obra de Deus Lá em Em Maringá No Paraná Temos lá nossos irmãos Fazendo a obra de Deus Lá em Londrina E em toda parte do Brasil Em São Paulo Tem pessoas fazendo trabalho Então nós precisamos da tua ajuda E aqui nós precisamos de uma van E de uma Kombi Se Deus tocar em você For abençoado Através dessa live Nos abençoa Nós precisamos da tua oferta Nós temos os carnês também Você pode pedir um carnê Para colaborar de 30, 50 ou 100 Você vai pedir o carnê Nós vamos enviar até você o carnê Para você abençoar esta obra E ser abençoado Se você pegar o carnê O carnê é apresentado no monge TAM Você vai sentir o poder de Deus Uma cura Vai acontecer um milagre Quando você pegar o Se você pegar o carnê E não sentir nada Não precisa nem Joga até no lixo Você vai sentir a presença de Deus Quando você pegar o carnê Porque nós abençoamos Nosso trabalho aqui é um trabalho Basado na Bíblia E Deus vai te abençoar Então eu quero que você Que for tocado por Deus De abençoar a Dúdia A Assembleia de Budia Pastor Marco Pereira Toda esta obra Depois nós vamos fazer novamente Mostrar os nossos quartos De moro de mão Mostrar a fazenda Para você ver Quantas pessoas comem aqui São mais de 100 pessoas Que nós alimentamos Fora os familiares E esses rapazes Chega do presídio Aqui sem nada Às vezes não tem uma roupa Chega com uma bermuda Nós damos terno Roupa, gravata Vemos documentação deles Parte odontológica Física Enfim E de repente tem a família Que precisa de alguma coisa Tem filhos E a tua oferta é para isto Quando você botar a oferta E ajudar Na conta da igreja Aí a conta Estou falando para você Não está nem olhando para a conta Está aí a conta Será que tu vai ficar olhando para mim? Olha para a conta Aí você vai ajudar A obra de Deus Eu estou mandando tu olhar Porque eu sou abençoador Toda pessoa que abençoa É abençoada Olha tem 61 de batalha Ainda joga bola Do lençol Mato no peito e joga na gaveta Porque Deus me deu saúde Quando você serve a Deus mesmo A enfermidade não vem sobre ti Ele prolonga os teus dias Sobre a terra Está entendendo? Então eu estou pedindo Para te abençoar Se você der uma oferta para cá Tu vai ser abençoado Entendeu? Faz prova Pega lá Vinte contos, trinta contos Cem mil, cinquenta mil Dez reais Dá para tu ver se Deus Não vai te abençoar É, eu tenho que falar assim Para entender, entendeu? Quer debochar? Vai debochar da tua avó Eu estou falando contigo Que é crente Pronto, é assim Entendeu? Quer ver para você ficar debochando Perceba que eu estou pensando Não tenho dinheiro não Estou te abençoando Está entendendo? Estou te abençoando Olha aí, cheio de saúde Olha aí, bonitão 61 anos Ei, vem para cá Tu não dá um soco Tu cai deitado Porque eu estou cheio de pressão Tem que entender as coisas de Deus As coisas de Deus é clara É bonita É real Para tu entender Tem que falar assim, irmão Você fala que é minha, minha, né? Para a gente Isso aqui é a inteligência Dá para mim iria Mas não quer entender Que tem que abençoar a casa de Deus Tem que falar claro Tem pessoas que tem que falar Ah, não dá gol Eu não sei não Deus está mandando falar assim Mas sabe que eu te amo Fica na paz Se você quiser ouvir mais Vem quarta-feira no aniversário Daniel Fomos Amém? Fique com Deus